Isso mais consegui, gente. Comecei a trabalhar na quantidade, tipo, fazer aprovador de segunda a segunda, se tivesse, eu fazia. Todo dia, se tivesse que fazer dez vídeos. Se tivesse que fazer, eu fazia. Se tivesse que pegar metrô alguma... Demorava muito o dia inteiro? Como é que era o final de look aí? É em torno de uma hora e meia, duas horas. Depende da loja, né? Porque tem loja que você só faz o aprovador, mas tem loja que te pede, às vezes, uma dancinha, te pede umas fotos mais específicas, então depende. Mas isso aí você já tinha... Mas eu não encontro de seguidor nessa época. Já cresceu, já de seguidor? Tinha, tinha crescido de seguidor. Eu tinha em torno de uns cinquenta mil seguidor. Eu acho que o meu primeiro aprovador, gente, eu tinha em torno de vinte mil seguidor. Já começou, já... Mas olha só como eu demorei pra perceber que deu pra ganhar dinheiro, porque vinte mil seguidor, tem gente aí com marco de tal que já faz muito dinheiro, né? E eu tava parada, estagnada, gente, só com os números lá e não fazia absolutamente nada. E, enfim, o meu primeiro aprovador eu acho que eu nem recebi, acho que eu trabalhei em troco de peças de roupa. Acho que eu ganhei umas três peças de roupa, fiz um aprovador de dez looks, enfim. Aí foi quando eu ingressei mesmo, começou a chamar outras lojas, comecei a oferecer também meus trabalhos. Aí foi quando eu comecei a ganhar nome mesmo, né? Que aí juntou os meus conteúdos de baile com os meus conteúdos de provador, juntou uma coisa com a outra. Foi quando eu comecei a tomar, assim, uma visibilidade maior, assim, na região da Zona Leste, né? Que antes era só na região da Zona Leste, depois foi expandindo. E aí, beleza, eu comecei a tacar pau nos provador, fiz provador na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Enfim, fiz aonde eu pude ir, eu fui, gente. Pegava ônibus, pegava metrô, se tivesse que ir, eu ia, ganhava, acho que, quando eu comecei a cobrar, eu cobrava, era 150 reais. E olha que absurdo, porque eu cobrava 150 reais. Aí, às vezes, era um provador na Zona Sul. Aí, se pegava um Uber, já acabou o dinheiro. Trabalhava de graça. Aí, pegava um ônibus, um metrô, passava praticamente o dia inteiro, porque ir da Zona Leste pra Zona Sul, pra quem não sabe, é em torno de uma hora e meia, quase uma viagem. Perdi meu dia inteiro, então, assim, às vezes eu... Não sabia fazer conta? Não, não, não sabia, não tinha, assim, gente, administração nenhuma, de nada. Eu era muito nova e eu só queria, assim, realmente ter meu dinheirinho no final do mês e não precisar ter que pedir alguma coisa pra minha mãe, incomodar as minhas irmãs, né? Porque, como eu falei, sempre foi a gente, então sempre foi uma ajudando a outra. Mas eu sempre tive isso dentro de mim, de, não, eu procurar a minha própria independência, eu fazer minhas coisas sozinha. Eu sempre tive na minha cabeça, assim, de trabalhar o mais cedo possível pra, com os 18 anos, eu ter a minha casa, ter o meu carro. Então, assim, aquele sonho de qualquer pessoa, né? 18 anos, carro.